Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Mas não me chamar de nóia, porque nóia nós não Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Mas não me chamar de nóia, porque nóia nós não I wanna love, I wanna love you And treat you right And treat you right Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Mas não me chamar de nóia, porque nóia nós não Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Mas não me chamar de nóia, porque nóia nós não I wanna love, I wanna love you Não me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Me chamar do que fizer Para coexistir